Música Mas isso eu não sei se ele é, com a cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é? Música Mas isso eu não sei se ele é, com a cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é? Será que ele é, moça nova, será que ele é o mal-oé? Parece que é o ranfriado, mas isso eu não sei se ele é, com a cabeleira do Zezé, será que ele é? Música